Perua, as peruas, as peruas, as peruas, mano, não desce, caralho, não desce, mano, a gente tá em cima da perua, mano, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, quanto mais peso dentro do carro em cima, a perua não vai andar, mano, se a perua ficar leve, vai cair, mano, olha isso, a situação, tudo alagado, as barracas, tudo, você não vai descer, mano, qual carro, Goiano? Ajuda mais, moça, pra passar ela pra ir, moça, moça, é melhor não pra correnteza, fica aí onde você tá, é melhor, ajuda a minha mãe aqui, moço, ai meu Deus, estourando tudo, a perua vai virar, como que a gente vai passar por aí? Fica aí, moça, porque você tem a perua pra segurar, moça, é uma perua, sai daí, cara, fica aí, isso que é da vida de vocês, e aonde eu vou? Vem pra fora, cara, não, mano, não dá, Ju, fica aqui, Ju, não vai, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Olha aí, galera, quem falou que não vinha mais, ó, a enchente na Vila Prudente, olha o que aconteceu, o pessoal da Esferante lá, perderam tudo, olha aí, senhor, olha lá, isso aqui é Vila Prudente, viu, pessoal? Aí, quem achava que não alagava mais, olha onde tá, ó, lá sentindo a Iamelo, olha quanto o feirante perdeu aí, ó, isso é muito triste. Olha o que aconteceu, ó, em pleno domingo, tendo feira aqui na Josezap, olha aí os feirantes, ó, olha o que tá vindo aí de lixo aí, ó, de lixo e das corras dos feirantes aí, ó, todo mundo perdeu tudo lá, pessoal, é uma pena, viu? Então, a lagoa aí, ó, olha onde já tá indo a água ali, ó, e essa é a situação, a água agora abaixou, barraca, a barraca de pastel do Sivirino, que fica na minha frente, Carregou tudo, amassou tudo, o irra que fica do meu lado, teve o que... Bom, amigos, se vocês gostaram, clique em gostei e se inscrevam, sua inscrição vai me incentivar a manter o canal sempre ativo. Abraços e até o próximo vídeo.